Três erros comuns que a gente faz com DualShock 4, vamos falar um pouquinho sobre isso, roda a vinheta! E aí galera gamer, eu tava aqui pesquisando, aí eu vi naquela página lá famosa, né, aqui no Brasil, o meu PS4, aí tava falando sobre três erros comuns que a galera faz, né, com o controle DualShock 4, e eu vou compartilhar aqui com vocês, muita gente já sabe, né, mas tem, assim como eu, um eterno noob navegante, sou um youtuber que não vou falar coisas assim tão técnicas, assim como o Got Cause, né, do ótimo canal dele detonando o Geek, mas aqui é uma coisa de noob pra noob, eu sempre falo as coisas superficialmente, e se você tiver interesse, aí você procura uma coisa mais aprofundada, beleza? Vamos lá, primeiro é, uma coisa que eu já sabia, né galera, é utilizar carregadores de celular, não sei se dá pra vocês verem aqui, que aqui é 5 volts, acho que não vai focar aqui tão rápido, é 5 volts, 800 miliamperes aqui tem, né, 5 volts, 800 miliamperes. Aqui um exemplo aqui do meu smartphone, aqui ó, não sei se vai dar pra focar, ele aqui é totalmente diferente, velho. Mas assim, eu passei os 3 primeiros meses do meu PS4 fazendo, né, galera, usando o carregador de celular, mas ele ajuda a diminuir, né, a vida útil do joystick, talvez ele fique viciado e talvez fique só carregando 70% com o passar do tempo, enfim, não é legal, né pessoal, se a própria empresa disse que não é legal, porque não é legal, mas tem coisinhas também que eu acho interessante falar, por exemplo, usem só o carregador pessoal, o carregador mesmo, é do console, né, só que é aquela coisa pessoal, o console, o segundo é, é usar o joystick carregando pessoal, a segunda parte, né, o problema é usar o joystick carregando, não carregando o celular, tem que deixar carregando aqui, né, no console, mas stand-by, porque é um exemplo aqui. Esse cabo aqui que a Sony deu, ó, já é um cabo próprio, é um metro e meio de cabo, velho, aqui. Primeira dama aqui mediu, um metro e meio de cabo, velho, ó. Propositalmente pra você tá jogando ali, né, você tá jogando, deixa eu ver se vai ligar aqui, o PS4, levou, vocês escutaram, pim, você tá jogando e você pega e também deixa lá no cabo, cabo um metro e meio, você fica aqui de boa jogando, né, aí o que que acontece? Diz que também não é legal, porque causa um superaquecimento na plaquinha, né, aqui no joystick. Então, pessoal, não é interessante, mas a própria Sony faz propositalmente, né, um cabo grandão aqui pra você jogar e não perder a jogatina, e isso também pode, né, causar um problema na placa, na parte de circuito eletrônico aqui, né, do controle, na parte de circuito eletrônico. Então, pessoal, a primeira é usar carregador de celular, a segunda é jogar enquanto você tá, deixar carregando enquanto você tá jogando, que todo mundo já fez isso, né, e também, pessoal, a terceira é uma coisa, pasmem, pasmem, que eu não sabia, eu não sabia dessa, vou até que tomar um gole aqui do meu chá de ervas, né, o copinho d'água aqui, ó, tem água, galera, a gente pergunta se é cachaça, cerveja, a terceira, pessoal, é se deixar muito tempo, pessoal, o controle descarregado, eu pego, tá com um mês que eu não jogo, a última vez que eu joguei, eu joguei Battlefield, aí eu tava com um pauzinho aqui pra descarregar, não, vou botar aqui na gaveta, ou uma semana de provas, ou trabalhando muito, aí você deixa ali, não, tem que deixar carregando. Então, as três coisas, pessoal, recapitulando, é isso. Acho que eu esqueci de tomar água, ó. Gatozinho, agora vai esquecer de tomar água. É, bebê, bebê do papai. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então, pessoal, recapitulando, você não pode recarregar com o controle de celular, você não pode deixar ali carregando durante a jogatina, e terceiro, não deixar muito tempo sem carregar. É impressionante, né, como as coisas vão evoluindo e ficando mais frágeis, né, eu não sabia disso, mas enfim, pessoal, são três coisas aí, né. Então, pessoal, é isso aí, são três erros comuns. Eu acho que o que é mais válido agora, fim dando o vídeo, é você comprar aqueles docks, né, que você carrega. Eu pensei que aquilo ali era uma bobagem, era mais estética, né, mas eu acho que hoje em dia, né, galera, o que vale mais é você pegar mesmo e comprar um dock. É o que vale mesmo, um dock mesmo do Playstation. Então, galera, é isso aí. Vídeos todos às segundas e quintas, vídeos extras a qualquer momento, transmissões ao vivo, um salve pra todos vocês, curte, comenta e compartilha, valeu! E aí